E segundo o painel do vacinômetro, para o acompanhamento das vacinas em combate ao novo coronavírus, distribuídas e aplicadas em Minas Gerais, no estado, já foram vacinadas 439.255 pessoas com a primeira dose da vacina. Já com a segunda dose, foram 161.707. Em todo o estado, 408.394 trabalhadores de saúde foram imunizados com a primeira dose e 145.782 com a segunda dose. 21.896 idosos em asilos já receberam as primeiras doses das vacinas e outros 12.243 a segunda dose. 2.602 pessoas com deficiências em residências inclusivas foram vacinadas com a primeira dose e 721 com a segunda dose. 6.363 índios que vivem em Minas Gerais também foram imunizados com a primeira dose. Outros 2.961 já receberam a segunda dose. O estado, por um todo, recebeu 1.171.180 doses enviadas do Ministério da Saúde. Só para você ter uma ideia deste montante, 1.168.060 doses foram enviadas aos municípios. Segundo o painel da Covid-19, em Poços de Caldas até o momento, já foram vacinadas 6.856 pessoas. Vamos vacinar aí, pessoal. A ordem é vacinar.